Nicolás Fernandes é o Olivares, não é, irmão do Cauã? É, porque o outro é o Nicolás Nascimento, né? Então, Nicolás Olivares tá entrando. Entrou já. Ô, Nicolás, abre essa câmera aí, filho. Tá bom, calma aí. E até o final do... Ô, José, abre a câmera aí. Se até o final da aula vocês estiverem de câmera aberta, bem linda, mil pontos pra cada equipe, tudo bem? E a gente tem aqui a equipe Spider, que tá com o maior número de participantes. Um, dois, três, quatro, cinco participantes. Perfeito. E, olha só, tá por um, hein? E o Iron tá com quatro participantes. Isso quer dizer que Spider está com um bônus de 10 mil pontos e o Iron está com um bônus de 5 mil pontos. Ok? 10 mil mais 5 mil. Então, quer dizer que 157 mil pontos pro Iron e 167 mil pontos e 500 para o Spider. 10 mil, 9 mil e 500 aí de diferença. Fácil, fácil de tirar outro. Bom, vamos lá. Revisão básica. Deixa eu olhar aqui, ó. Revisão básica. Revisão básica. Vamos lá. Página 99. Cinco itens tem nessa página. Vou ler os cinco itens. Primeiro, você é o único e tem um valor incomparável a qualquer pessoa. Valorize-se. Não precisamos de tudo o que vemos. Aquilo que somos é muito mais valioso do que aquilo que temos. Quando alguma situação alguém fizer você duvidar do seu valor, aplique a técnica do DCD. Duvidar, criticar e determinar. Eleve sua autoestima. O primeiro romance que devemos ter é conosco. Só estamos prontos para ser amados quando nos amamos. E a última. Todos nós já nascemos com muitos motivos para agradecer a vida. Ser agradecido é uma decisão do eu. Vou escolher dois itens para cada um. Vou escolher dois membros aí do grupo. Vou pedir a ajuda de um universitário aqui perto de mim. Ele vai falar um número e ele vai falar dois números. O número que ele falar, de um a cinco, a pessoa vai formar uma frase sobre o aprendizado. E o segundo número que ele vai falar, ele vai ser a pessoa que vai fazer esta frase. Ok? Vou escolher a melhor frase que retrate o aprendizado. Tudo bem? Valendo três mil pontos. Ok? Eu não pus para gravar? Pus para gravar. Vamos lá. Vou pedir a colaboração do Adriano. Adriano, de um a cinco, um número. Três. Três. De três... Um a sete. Um número. Seis. Seis. O número seria do Cauã. O Cauã não vai. Quem vai responder é o José, que está na sequência. E a frase deve ser elaborada. Pro. Oi? Aqui é o Cauã. Posso falar com o meu irmão? Porque a minha irmã levou o meu celular com ela. Tem que estar com a câmera aberta, gato. Mas se eu e ele está na mesma celular com a câmera aberta? Assim, ó. Mostra os dois bem lindos. Ah, tá. Tá bom, então. Gêmeos. Coisa linda de mamãe. Valeu. Então, Cauã, se você está aí, é você que vai elaborar uma frase... Mas os dois é do nosso grupo, o Spider. Tá bom. Quem vai elaborar a frase é o Cauã, que vai elaborar uma frase que retrate o aprendizado sobre esse assunto. Quando alguma situação ou alguém fizer você duvidar do seu valor, aplique o DCD e leve sua autoestima. Ou, Cauã, uma frase de câmera aberta que retrate, que resuma essa frase que você ouviu. Que página, Pro? Página 99. Fazer uma frase sobre... Uma frase que resuma o que está escrito aí. Isso aqui é postilha errada, não é, Nico? Ô, Cauã. Pega postilha errada. Você vai fazer sua turma pedir, perder ponto. Calma, vou pegar postilha errada, vou pegar outro. Ok. Pode. Pode sim, Fernando. José, responde, por favor. José, cadê você? Oi, Pro. Oi. José? Eu não ouvi. Eu não ouvi. Resuma a frase, resuma o conteúdo que está escrito na frase número 3. Eu vou marcar tempo. Se não for feito dentro do tempo, a equipe perde o direito de ganhar os 3 mil pontos, ok? Vai ter 30 segundos para isso. O DCD é a base da sua autoestima? Muito bem. Valeu. 3 mil pontos para a sua equipe. Vamos lá. José, abre a câmera, meu amor. Vou pedir ajuda de outro universitário aqui, tá bom? Gustavo, o número de 1 a 5. Gustavo, o número de 1 a 5. 1 a 5. 1 a 5. Ah, professora, minha bateria acabou, eu vou cair da chamada. 4. O Gustavo, o número de 1 a 7. 7. Como o 7 não está presente, quem vai responder é o 1, que é o número subsequente. Olha que palavra bonita. Subsequente. Vamos lá. Fernando Lima vai responder, vai fazer um resumo da frase número 4. O primeiro romance que devemos ter é conosco. Só estamos prontos para ser amados quando nos amamos. Uma frase que resuma isso, Fernando. Devemos ter amor próprio. Muito bem. Muito bem. 3 mil para cada grupo. Não falei que hoje vocês estão ali, ó. Ó. O Proj já falou que vai cair porque a bateria está acabando. Ô, Joseph. Que chato. Vou escolher dois da equipe. Um vai ser o Gabriel e o outro vai ser o Otávio, tá? Para me dizer o seguinte. Um cuidado que nós precisamos ter para manter a boa autoestima. Otávio, um cuidado que a gente precisa ter para manter a boa autoestima valendo 2 mil pontos. Um cuidado? É. Uma coisa boa que a gente precisa fazer, uma tipo de boa, para manter a autoestima lá em cima. É cuidado, né? Isso. É, tipo, é para atravessar a rua ter que olhar para os dois lados. Quem pode? Vou dar uma chance para alguém do grupo ajudar o... Eu, 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 eu. Você é do grupo dele? Não, você não é do grupo dele. Ah, então não, Otávio. Nicolas Monberg. Já escolhi. Ajuda o Otávio aí na tarefa. Nicolas, tá bem baixinho. Consegue chegar mais perto do microfone? Ou digita no chat? Mãe! Olha aqui, ó. Proteína agora? Agora foi. Agora foi. Estava cortando. O que você tinha falado? Um cuidado. Você vai ajudar o Otávio agora. Um cuidado que você deve ter para manter a autoestima lá em cima. Professora, eu caí porque minha bateria acabou. Eu tive que ir para o meu celular para carregar. Sem problema. Pode falar alguma coisa, professor? Posso eu de novo? E o quê? Não, o Nicolas, que vai ajudar o Otávio agora. Posso falar agora a frase? Pode. É nunca se abalar com coisas tristes. Ok, ok. Ó, vamos lá. Dois mil pontos. Vai ser a Cecília. E se a Cecília não conseguir, acho que não era eu, pronto. Ela vai ajudar... Não, outro grupo. Agora. Então, eu sou do grupo da Cecília. Você tinha falado eu. Quem falou eu? Você? Ah, o Gabriel. Gabriel, se você não conseguir, a Cecília te ajuda. Tá? É uma chance que eu dou para os dois grupos. Se precisar completar, quem vai completar é a Cecília. Vamos lá, Gabriel. Espera aí que eu vou pedir ajuda dos universitários aqui. Vamos ver. De um a cinco, universitário Gustavo. Dois. Dois. Então, é isso, tá? Excelente. Ó, Cecília, nem preciso ajudar, hein? Muito bem. Quem que essa revisãozinha da autoestima vai ficar aí para vocês darem uma lida na história que vem, a partir da página 106 e ela vai até a página 108. Tá bom? Tá? Então, isso vocês podem ler em casa e com calma. É uma história que fala sobre a autoestima. Não vai dar para a gente ler agora, neste momento. Nós vamos entrar no código que se chama autocrítica. O que vocês acham que é autocrítica? José, o que você acha que é autocrítica? Eu acho que é criticar sobre você mesmo. De ter uma opinião sobre você mesmo. Exatamente. Agora... Vou ficar, assim, esse tempo sem responder, porque eu sem querer cliquei para entrar no negócio do Zoom, só que sem ser na chamada. Vai também diminuir a chamada. Entendi. Tudo bem. Ó, eu vou pedir para vocês, esse vai todo mundo, vocês vão procurar em casa, aí na casa de vocês, um objeto que vocês tenham, tá? E que não é um objeto que é muito bacana, que vocês precisam parar para pensar e que de repente ele não colabora com a autoestima de vocês, não colabora com as pessoas que vivem com vocês e que vocês deveriam, deveriam usar menos ou deixar de lado, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Eu vou dar o tempo de cinco minutos e quem chegar primeiro, um de cada grupo chegar primeiro, o grupo que chegar primeiro ganha 10 mil pontos, o grupo que chegar em segundo ganha 7 mil pontos, tá? Vai ter que trazer e vai ter que justificar, tudo bem? Ah, escolheu lá, por exemplo, uma camiseta, vai ter que me justificar, por quê? Por que essa camiseta não é bacana, você não deveria usar? Ah, escolhi um brinquedo qualquer. Por que não é bacana? Tá bom? Combinado? Então, fechem os microfones. Eu vou dar cinco minutos. Corre para procurar, tá bom? Ó, três e dez, quando for até três e quinze. Pode ir, Pro. Pode ir já, valendo. Achei já, Pro. Quem achou? Eu. Gabriel. Eu vou falar nome. Pronto. Gabriel, pronto. Cecília foi a segunda. Não sei de nada. Então, o Gabriel foi o primeiro, a Cecília foi a segunda. Foi segunda, né? Gabriel, cadê você? Gabriel, você não me deixa de conta. No que eu saí para buscar, o Gabriel já falou que estava pronto. Eu vou perguntar assim, ó. O que você tem aí, Gabriel, o que você considera algo que não é de bom senso, que você poderia ficar sem, mas que você vive com ele? Como que é? O que que é? É... É o meu computador. Valendo quanto? Quanto? Dez mil pontos. É... É o meu computador porque eu acho que eu passo muito tempo nele. Sendo que eu poderia estar fazendo outras coisas, brincando, se divertindo... Com minha família, com minha família. E é isso. Tá. Peraí. Vamos ver o que a Cecília escolheu. Porque a sua definição, ela não está clara. Cecília, o que você escolheu e me dá a sua justificativa? Eu escolhi a minha caixa de maquiagem. Pelo seguinte motivo. Quando eu me maquio, eu me sinto linda, poderosa, melhor menina existente no mundo inteiro. Só que quando eu tiro a minha maquiagem, eu podemos ver que eu gosto da minha personalidade normal. Às vezes a minha autoestima pode abaixar um pouco por conta de eu não ser eu mesma, sabe? Eu ter a maquiagem, podemos dizer, me cobrir de quem exatamente eu sou. E quando eu tirar, eu voltar a ser exatamente o que eu sou e não me sentir mais aquela menina linda, perfeita, maravilhosa. Ok. O que vocês dois estão fazendo é uma autocrítica. Vocês estão avaliando a vocês mesmos, tá? Vocês estão avaliando a vocês mesmos e em cima dessa avaliação, vocês estão fazendo uma crítica do que poderia ser, do que poderia deixar de ser. A Cecília ganhou. Por que a Cecília ganhou? O que a Cecília ganhou? Vou explicar, Gabriel. Calma. Quando você disse que era o seu computador, o seu computador não é o seu problema. O seu problema qual é? É o tempo. Entendeu? Porque, por exemplo, você não precisa do computador pra fazer trabalhos, ele não tem utilidades pra você? Ele tem utilidades, não tem? Ele tem. Então, o problema não é o computador. O problema é a falta de limite que você tem com ele. Então, o que que acontece? Por que que a Cecília ganhou? Ela ganhou porque ela tem um senso de autocrítica mais apurado. Não é que você não tem. Ela tem um pouquinho mais apurado. Então, ela consegue fazer uma reflexão maior. Olha, o que que acontece? Você ganhou 10 mil pontos pela... Ah, vocês dois são do mesmo grupo! A senhora, a pessoa tem um computador aqui de boa. Sim, por isso que eu não entendi. Eu fiquei tipo, oxe... Por isso que vocês estão tirando as pitangas. 10 mil pontos. Dá 15 mil pontos pra uma, dá 10 mil. A gente ganha 17 mil. Fecha os microfones aí. 10 mil pontos por ter sido o primeiro, Gabriel. 7 mil pontos, Cecília, por ter sido a segunda, né? E aí, o bônus pela Cecília ter feito a melhor descrição, a melhor autocrítica, foi de mais 2 mil pontos. Por isso que eu vi os dois todos felizinhos aí. Cecília tá até quase cantando. Uhul! Uhul! Né, Cecília? Bom, vamos lá. É... Agora, eu vou determinar, tá? Eu vou determinar dois alunos para que esses alunos busquem e justifiquem algum pertence ou algo, tá? Fazendo a sua autocrítica. Tem que ser uma autocrítica de bom senso, tá bom? Como vocês já tiveram a experiência do Gabriel e da Cecília. Do Spider, quem vai buscar, quem vai correr aí, mundo afora, é... Hum, 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 deixa eu ver... O Leonardo. E quem vai buscar do Iron Man é o Nicolas Olivares, que se não abrir a câmera, eu não tenho como ver. Valendo! Senhora, eu vou pegar o quê? Ô, professora! Vai logo, Leonardo, pelo amor de Deus! Professora! Oi! Oi! Professora, eu não entendi, fica de novo aí. Você vai ter que explicar uma coisa... Ah, você vai fazer seu grupo perder tempo. Onde você estava, Nicolás? Eu estava aqui, mas eu não entendi. Pega uma coisa que faz mal para você. Ó, eu pego uma coisa que faz mal para você, é bom. Uma coisa que não é boa realmente para você, ou algo que você poderia ficar sem, que você poderia rever... Olha lá, o Barral já chegou. Já chegou, ó, você já perdeu, vai... Ah, bro, mas ela não vale. Lógico que vale, Nicolás, não estou explicando isso desde a primeira tarefa. Ah, professora, tá... Ah, professora. Vamos lá. Vamos lá. Não teve nem segundo agora, hein, gente? Leonardo, me explica. Ah, professora, eu peguei duas coisas aqui. Eu peguei uma camisa minha, a do Corinthians, que é velha, mas eu gosto muito dela, mas eu acho que eu poderia usar menos ela. Tá. Por que você poderia usar menos ela? Ah, porque eu acho que está meio fora de... não é fora de moda, mas tipo, não é muito atual, também está pequena. E eu não gosto muito de coisa pequena, que fica apertando. Mas não tem coragem de dar embora? Não, porque eu não tenho coragem. Não tenho coragem. Mas, tipo, eu não uso muito, mas eu... Nossa, eu pergunto, se for pra não ter coragem de jogar, mandar embora, tem umas quatro caixas aqui de brinquedos de bebê que eu não quero jogar fora. Muito bem. Bebê não, né? Bebê de pinto. Léo, é isso mesmo. Você justificou corretamente. Você pegou uma camiseta que você não tem coragem de dar, mas você tem o bom senso, né? Você sabe que essa camiseta não vai acrescentar mais na sua vida, né? Então, ela não vai acrescentar mais. Simplesmente. Então, você olha pra você e você consegue fazer esta análise. Tudo bem? Querem brincar mais uma rodada? Pronto. Eu posso brincar hoje. Eu posso fazer uma observação? Faz, José. Então, agora que ele falou esse negócio de não ter coragem de mandar embora, olhando aqui no meu quarto, eu mando coisas. Quando eu penso, caraca, por que eu não uso isso? Eu penso, não, não, isso aqui, não sei, não quero jogar fora, não dá pra jogar fora. Eu não consigo, não tenho coragem. Bom, eu sempre assim, minha rotina é diária. Isso é uma atitude, peraí, gente. Isso é uma atitude, essa reflexão que a gente tem que fazer sobre nós e sobre as nossas coisas. E sobre tudo que cerca a vida da gente. É uma reflexão que a gente tem que fazer permanentemente. Porque as coisas na nossa vida mudam, modificam, né? Então, ó, a situação do Covid. Teve uma... A gente tava indo pra escola normal, de repente a gente não foi mais. E assim por aí afora. Ah, eu aprendo mais se for assim ou se for assado. Não, eu tenho que ter uma autocrítica daquilo que... Qual é a minha fragilidade, acho que é uma boa palavra. Ah, eu não tenho muita organização pra estudar em casa. Então você já tem, você já sabe que você tem essa característica e você precisa melhorar essa característica. Então você precisa ter uma capacidade de olhar pra dentro de si próprio. Vou um a um agora? Deixa eu ver quanto tempo a gente... Pronto, eu tenho uma pergunta. Quantos anos eu ganhei? Quem tá fazendo a pergunta? Ah, o Léo? É, eu. 10 mil. 10 mil. Isso, daqui a pouco eu passo o placar pra vocês, tá bom? Ah, eu não fui o primeiro também. Eu mereço uns 7 mil também, né? Não, eu não entendi nem primeiro, o outro nem saiu do lugar. Ah, mas era uma competição de dois em dois, né? Não, eu não juro o certo. Eu não tinha entendido, meu Deus. A criatura não tava nem prestando atenção. Olha que triste. Tava assim, pro meu irmão tá do meu lado, tava vendo, só que eu não entendi. Jesus Cristo. Não é pra eu sentar e chorar as pitangas? Vamos lá. Quem é... Juro por tudo que eu tava aqui. É que ele é burro mesmo. Fecha o microfone, o Lima. O Lima só tá engolindo o riso lá. Eu vou perguntar e quem quiser falar, marca aí, ó. Ou no chat, vocês colocam na frente do nome de vocês. Ou vocês dão uma clicadinha, que aí eu já sei que vocês querem falar. Ou então, aproveita e usa aí as reações. Pode ser aquela de palminha, que a gente já... Tem uma opção chamada levantar a mão. É, eu sei, Gabriel. Ô, José, é isso que o pessoal vai fazer. Prestem atenção. Quem é que gostaria de falar sobre algo de si que precisa melhorar? Tem alguém? Léo, fala pra mim. Léo. Pode falar, Léo. Tem que ser característica física, exemplo. Tipo, meu olho. Tanto faz. Física, mas possível de ser modificada, por exemplo. É, o seu cabelo. O seu cabelo não vai mudar. Esse é o seu cabelo. Entendeu? Você pode pintar. Aí é outra coisa. Mas se ele é... Ficou bom. Ah, ele é crespo. Eu vou alisar. Você pode alisar. Mas ele vai crescer como? Crespo novamente. Ah, meu cabelo é liso. Ah, você pode fazer alguma coisa pra cachar? Pode. Mas quando ele crescer, ele vai crescer liso novamente. Então, são coisas que não adianta a gente querer mudar. Existe um outro aspecto que a gente pode fazer nesse sentido. Que aí eu falo já pra você. Qual seria... Calma. Ó, como a prof falou que todo mundo quer falar. Não é abrindo o microfone. É pedindo a palavra. Certo? Quem quer falar tem que sinalizar sem abrir o microfone. José. É uma coisa que você precisa fazer. Você gostaria, né? Que você precisa fazer uma autocrítica. Fala pra mim. Uma coisa que eu gostaria de mudar em mim? Sim. Não precisa mudar. O problema é que eu sou muito acumulador e eu não gosto de ser. Porque tem um monte de coisa que eu não uso, nem sei que existe. Mas aí minha mãe fala, tipo, não, a gente doa esse brinquedo. Eu falo, não, não doa, não, não doa, não. Deixa aí. Entendi. Eu tava ocupando um monte de espaço que podia não estar ocupado. Entendi. Isso é uma boa percepção sua, viu, José? É o começo pra você poder modificar essa atitude. É você saber que você tem essa característica de ser acumulador. Nicolas Fernandes, fala pra mim qual é a sua característica. Eu nem falei, Toro. Ah, é que você levantou a mão e não falou mais nada? É o Cauã por ter falado. Agora você espera. É que você tava falando, Toro. Ah, peraí que a Pro já dá a palavra pra você, tá bom, querida? Fala, Cauã. É, característica física é o nariz. E, eu acho que a outra é a minha vaidade, professora. Que eu não gosto mais de ser muito assim. Então, mas o seu nariz, qual o problema? É você, faz parte de você. É gringante, professora. Então, deixa eu explicar uma coisa pra você. A adolescência é um processo de mudança. Você não vai ser, quando terminar a sua vida adulta, você não vai ser exatamente como você é hoje. Você vai ser uma pessoa diferente. Então, o seu nariz já não vai ser exatamente assim. O tamanho dos seus braços não vai ser exatamente assim. Porque vocês estão num processo de construção, inclusive, do corpo. De amadurecimento emocional e do corpo também. Entendeu? Calma, relaxa com o nariz. Agora, a vaidade realmente é algo que, se for prejudicial, você precisa refletir sobre isso e ver aquilo que está em excesso, tá bom? Léo, fala pra mim o que você queria falar. Ah, professora, eu acho que eu tenho que ser menos irritada. Eu me irrito muito fácil. Entendi. Isso realmente não é bom. Eu já soquei o sofá. Eu já fiquei com raiva. É, eu já fiquei sabendo dessa história. Eu me irrito demais. É, eu fiquei sabendo dessa história. Então, realmente, você precisa ter mais autocontrole. E essa consciência você já tem. Essa avaliação você já tem. Agora, não adianta a gente saber. Ai, eu sou muito irritadinha. Eu já soquei o sofá e quebrei a mão. Ah, eu sou uma pessoa muito passiva. Eu não tomo atitude na minha vida. Ah, eu sou uma pessoa que eu preciso estudar, mas eu não estudo. Não adianta a gente saber e a gente não tomar atitude. Entendeu? Ó, José, segura a mão aí, porque falta quatro minutos. Você já falou um pouquinho. Vou deixar o Lima falar, tá bom? Pode falar, Lima. Eu também me irrito muito fácil. Com qualquer coisa que meu irmão já faz, eu... Perde a paciência. Cai na mesma situação do Léo. Então, o que acontece? Não adianta. Legal vocês terem essa consciência. Mas não adianta ter a consciência se não tiver uma modificação na atitude. Entenderam? Então, bacana. A gente precisa sempre estar olhando pra dentro da gente e ver aquilo que tá bom e aquilo que tá ruim. Mas a gente precisa ter atitude. Ô, José, você desistiu de falar, filho? Não. Pode falar. Na verdade, isso aqui é tipo uma observação, uma pergunta pra você mesmo. Pode fazer. Aproveita que a gente tem três minutos. Dado quando, tipo, tem outra pessoa no meu quarto, me sinto um pouco diferente. Eu não sei. Gosto mais de ficar sozinha. Me sinto um pouco incomodado quando tem muita gente pra mim, sei lá. Isso é uma característica sua, José. E você precisa modificar essa característica a partir do momento que isso começa a te trazer prejuízo. Então, por exemplo, você tem uma festa pra ir e aí você não quer, você perde amigos, você não faz, você não tem um círculo de amizade. Então, quando isso começa a te prejudicar, você precisa pensar pra, é assim, pra que eu tenho esse jeito? O que eu posso fazer pra modificar? Agora, de repente, você tem um jeito simplesmente reservado. É a sua característica e aí você tem que lidar com ela e aceitar essa característica como ela é. Então, não necessariamente porque a gente é introspectivo. Introspectivo é uma pessoa que pensa muito, que vive os seus sentimentos dentro de si. Não quer dizer que isso seja ruim ou seja um defeito. Quer dizer que é uma característica. Pô, agora essa característica não pode vir a te prejudicar como pessoa. Então, quando você começar a perder isso... Ô, Léo, para com esse dedo aí. Basta esse dedo aí. Quando isso começar a te prejudicar como pessoa... Léo, para com isso. Não tá bonito. É, mas não tá ficando bonito, não, na hora que tá gravando. Quando isso começar a te prejudicar, isso não é bom. Então, tudo bem? Gente, falta um minuto e 48 segundos, agora já é 44, para a gente acabar a nossa aula. A gente tá falando sobre esse assunto, mas a gente vai retomar esse assunto depois. Então, assim, a aula vai ficar meio cortada agora, mas a semana que vem a gente volta e vai falar um pouquinho mais sobre a questão da autocrítica. Tudo bem? Tô com a sensação que a gente cortou a aula de uma vez, mas é por causa do nosso tempo. Mas a gente retoma a semana que vem. Tudo bem, queridos? Vou encerrar a nossa aula de tudo. Eu acho que essa coisa de eu não gostar de ter muito jeito no meu quarto é porque eu sou mais introvertida do que estou vertida. É, isso mesmo. Mas, por enquanto, não se preocupe com isso, José. Entendeu? Por enquanto, não se preocupe com isso. Espero você se desenvolver um pouco mais e ver as consequências disso sobre a sua vida. Entendeu? Gente, a prova vai encerrar por causa do nosso tempo, tá? Mas a semana que vem a gente volta a se falar e volta a brincar. Ó, tem duas, três câmeras fechadas. Do Nicolas, do José e do Otávio. Nicolas e Cauã. Então, eu vou considerar somente a câmera da Cecília, do Gabriel, do Lima e do Monberg. Tá bom? Eu falei que eu ia considerar as câmeras que ficaram abertas o tempo inteiro. Beijo pra vocês, viu? Até a semana que vem. Até.